O engenheiro Monser, eu já tinha feito uma postagem desse local em que a prefeitura tem feito uma recomposição aqui no bordo junto da pista. Eu até fiz alguns comentários sobre as espessuras, estava vendo agora que o resultado, o desempenho tem sido muito bom, que aqui é o local onde passa a carga pesada. E o engenheiro responsável acabou de me confirmar aqui que eles estão usando uma camada dupla de CVQ com 10 centímetros. Parabéns, é isso aí mesmo. E outra coisa bacana que estão acontecendo, que eles usam muito aqui nas prefeituras, que é deixar o trânsito rodar em cima da camada por um ou dois dias. Isso se chama consolidação. Quando se consegue consolidar a base, a subbase, o revestimento vai ter sucesso. Tu pode largar o que tu quiser em cima. Existem prefeituras aqui em Porto Alegre que deixavam às vezes as ruas seis meses com tráfego para que toda a estrutura conseguisse a consolidação. Então, gente, vamos pensar nesse palavra, a consolidação para o sucesso da estrutura de um pavimento. É isso aí, um abraço, até mais.